Olá olá minha tropocuna, Higino Carneiro rebate acusações de Netna Hara e apresenta testes que comprovam que não é portador de HIV, o suposto futuro presidente do MPLA de Angola é um cidadão que goza de boa saúde e ponto, o empresário e político angolano general Higino Lopes Carneiro rebateu, com um resultado médico, as acusações da influenciadora Netna Hara de que terá sido ele que a transmitiu o vírus do HIV, conforme tem assumido publicamente, segundo o resultado de um exame médico datado. De 8 de dezembro de 2022, Higino Carneiro, de 67 anos de idade, não é portador do vírus da imunodeficiência humana, refira-se que a influencer Netna Hara alegou várias vezes ter mantido um relacionamento amoroso com o antigo governador da província de Luanda, se gostaste do vídeo se inscreva no canal deixa o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas. Tchau! 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 Tchau!